Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar o melhor bolo de laranja que eu já fiz em toda a minha vida. Esse bolo aqui é maravilhoso, ele é bem simples de fazer. Ele é aquele bolo invertido, conhece? Se não conhece, vem aprender comigo. Mas ó, antes de começar, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, dá um joinha e clica no sininho. E para fazer a calda nós iremos precisar de... Rodelas de laranja a gosto Uma xícara de chá de açúcar Meia xícara de chá de suco de laranja E para fazer o bolo nós iremos precisar de... Três xícaras de chá de farinha de trigo Uma xícara e meia de chá de açúcar Quatro ovos Trezentos ml de suco de laranja Raspas de laranja a gosto 100 ml de óleo E uma colher de sopa de fermento em pó para bolos Em uma panela, coloque um pouquinho do açúcar, leve ao fogo médio e mexa até derreter completamente Depois que já estiver bem derretido, a gente vai adicionar mais um pouquinho de açúcar e vai mexer O segredo aqui, pessoal, é ir adicionando açúcar aos poucos e sempre mexendo até que a calda derreta completamente Em seguida, adicione meia xícara de chá de suco de laranja e mexa sem parar Nesse momento o açúcar vai ficar bem grudento Mas é só mexer sem parar até que a calda fique bem líquida Tem que ficar desse jeitinho aqui, pessoal Desligue o fogo e transfira essa calda para uma forma Espalhe bem a calda por toda a forma E em seguida a gente vai forrar essa calda com rodelas de laranja Para fazer o bolo, nós vamos colocar em uma tigela os ovos Adicione o açúcar E bata até formar um creme esbranquiçado Em seguida, adicione o óleo e misture mais um pouquinho Em seguida, a gente vai adicionar as raspas de laranja e vai misturar mais um pouquinho Agora a gente vai adicionar os 300 ml de suco de laranja e vai mexer mais um pouquinho Agora a gente vai adicionar a farinha de trigo aos poucos e vai misturando bem essa massa E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui para a gente E de se inscrever no canal Mexa até que a massa fique bem homogênea e bem lisa Por último, a gente vai adicionar o fermento em pó e vai misturar delicadamente E está pronta a nossa massa Agora a gente vai despejar a massa por cima das rodelas de laranja Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 a 50 minutinhos ou até dourar Aguarde amornar e depois é só desenformar o seu bolo Gente, olha que lindo que fica esse bolo invertido Sem falar que é delicioso Se você chegou até aqui é porque gostou desse bolo, não é mesmo? Então se você quiser ver outros bolos como esse, deixa aqui para mim nos comentários, tá? Não esquece de se inscrever também, isso ajuda bastante a gente E aproveita para baixar nosso aplicativo, tem várias receitas gostosas lá E até a próxima